Oi, oi, Rô. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Cida? Bom dia. Tudo bem? E você? Tudo bem também. Super good vibes hoje, porque tá um sol bonito em São Paulo hoje. Apesar de eu estar de moletom aqui no friozinho na minha casa, mas que legal que a gente vai falar sobre essas coisas de bem-estar também. E pra mim o sol faz tanta diferença. Faz. Faz, né? Super. Alegria, né? Eu acho. Com certeza, com certeza. Gente, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, atores que estão conectando na live do Teia. Eu sou a Jéssica, faço parte da The Sampa e tô aqui com a Rosana, que é gestora do Teia Butantan. Com a Pâmela também, no backstage aí, a equipe do Teia. O Teia Butantan que fica no Cresã Butantan. Então, desde já, convido a todos pra conhecer o espaço. É muito lindo. A gente tá falando aqui de sol, jardim, é um espaço super agradável. A gente ficou muito feliz com o Teia lá. E, além deste, a gente já tá funcionando em todos os outros 13 espaços, né? Com o agendamento prévio. A gente permanece com as atividades online aqui no canal. Sempre com uma programação bem encheada e super diversa também. Hoje, um tema super bacana, mas com os espaços todos em funcionamento. Então, se liguem lá, é adesampa.co.br barra teia. Vocês podem acessar o site com todos os endereços das unidades, os equipamentos públicos e horários de funcionamento. Agora, todos os Teias funcionando no horário praticamente integral, aí de manhã e tarde também. Então, fica esse convite. E, além disso, a adesampa, além do Teia, né? Pra quem não conhecia, a adesampa também presta atendimento. É um microempreendedor individual, seja você formalizado ou não. Pode entrar em contato pelos nossos números, né? Então, já tá aqui na telinha. O nosso telefone e o nosso e-mail. Fiquem à vontade. E também a gente faz atendimento presencial. A gente tem mais de 30 praças de atendimento, né? A maioria junto às prefeituras, junto aos CATs. Então, lá no nosso site também tem essas informações. E a gente também tem um formulário pra quem, ao invés de só ligar, às vezes fazer um contato rápido, né? Não é isso que você tá buscando. A gente também tem um ciclo de orientação individual. Então, é uma proposta um pouquinho diferente em que você preenche esse formulário e aí os nossos analistas entram em contato pra começar um diagnóstico, um acompanhamento do seu negócio, repensar alguma estratégia. Então, é só preencher aí o bit.li barra oriente empreendedor e a gente entra em contato de volta. Então, eu acho que é isso. Vou deixar um beijo aí pra equipe. E, Cida, mais uma vez, obrigada de ter aceito o convite na rua e o restante da equipe. Seja muito bem-vinda. Quando tiver outras pautas também, converse aí com o pessoal. E boa live pra vocês. Obrigada. Tchau, obrigada. Bom dia. Bom dia. A blusa dela, agora que eu vim, cheio de estampa de universo, planeta, natureza. Cida, bom dia. Bom dia. Bem-vinda a mais uma live do TEIA. O TEIA, como a Jéssica falou, é um programa da Dessampa. Quem faz a gestão do TEIA Butantan empreende aí uma escola de negócios da periferia pra periferia. Tem uma metodologia própria, né? Despertando o empreendedor. Então, a gente sempre... Aqui no TEIA Butantan, Cidade Tiradentes, Heliópolis, O TEIA Santo Amaro, que é a TEIA Voltada para Mulher, que são da gestão da empreende aí. Todos os outros TEIAs, trazendo conteúdo para os empreendedores aqui na página da Dessampa. E também nos espaços agora sendo reabertos. Então, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo zen, com a Cida Ramos, que é terapeuta holística, a massoterapeuta também. Reikiana, né, Cida? Sou. Daqui de São Paulo, seja muito bem-vinda. Primeiro, muito obrigada pelo... Por ter aceito o convite, está participando aqui conosco. Pessoal, sejam bem-vindos. Comentem aí, tragam suas dúvidas, interajam com a gente aí pelo chat. E compartilhem essa live aí com as pessoas, né? A gente vai falar sobre um tema bem bacana, que é sobre saúde e bem-estar. Eu nem tinha feito o link, Cida, mas... A gente está no Setembro Amarelo, né? Em prevenção ao suicídio, né? A tratamento da ansiedade, depressão e outros males, né? Sobrecarga mental que vai para o emocional, e daí as pessoas não conseguem lidar. E a gente vai falar sobre um tema bem bacana, né? Que são as terapias holísticas, né? As TICs também, as terapias complementares integrativas. Muitas delas já são pelo SUS, se não me engano, são 29, que existem 29 terapias, né? Apresentadas pelo SUS. E a Cida aí tem o conhecimento de algumas ideias, né, Cida? Isso. Primeiramente, bem-vinda mais uma vez. Quer se apresentar? Eu fiz uma breve apresentação de você, mas, por favor, se apresente aqui para a gente. Então, obrigada pelo convite. Bom dia, gente, quem está assistindo. Meu nome é Cida Ramos, sou terapeuta holística. E hoje eu estou aqui para a gente falar a respeito disso, né? E é isso. Legal, Cida. Bom, a gente já viu, né? Você já se apresentou, é terapeuta holística, mas é terapeuta. Mas a gente sabe, né? Tem a ver com massagem, porque é muito mais comum, né? As pessoas conhecem mais. E a terapia holística, Cida? Na sua visão, o que é? Você pode explicar para a gente, ou para quem não conhece, para quem está assistindo e não entende mais ou menos o que é. Tá. Então, a terapia holística, ela é, na verdade, um conjunto de técnicas, né? E a massoterapia usa para trabalhar o ser humano, ou o cliente, na verdade. É, num total, né? O holístico quer dizer holo, quer dizer todo. Então, vai trabalhar a mente, o corpo físico e o espiritual. Então, é um... E usa técnicas, assim, como reiki, aromaterapia, cromoterapia. Então, é um conjunto de técnicas, que aí a gente, dependendo de cada cliente, né? Da queixa, aí a gente vai selecionar o que é interessante usar, a técnica, tudo. E a gente não visa a doença, né? O que ocasionou a queixa do cliente. Legal. É a integração, na verdade, né? O risco vem também de integração, de integrar, né? O todo. Você falou do mental, espiritual, físico. É a integração de tudo, né? Um conjunto ali. Isso, isso mesmo. Cidê, você trabalhava com o que antes? Se tornar uma terapia polística. Qual que era a sua profissão? Então, eu trabalhei como auxiliar de dentista, depois eu fui para... Office GEL, eu levava de agência de emprego, eu levava domésticas na casa das patroas para apresentar, e depois eu trabalhei de recepcionista numa agência de propaganda, e depois, o último, foi uma... Foi concessionária, na Citroën. Eu entrei como agendadora, depois virei telefonista, depois recepcionista, e virei, por último, consultora técnica, que é o que recebe os carros, que os clientes chegam lá para levar o carro para reparo, aí a gente recebe, vende serviço, essas coisas. Maravilha. Tem bastante coisa, né? E até chegar nos cuidados, né? Como autônoma dos cuidados, vamos dizer assim, o que te motivou a buscar esses conhecimentos, o que te motivou a ir para a área de maçoterapia, das terapias holísticas? O que motivou? O que levou você a mudar, né? Fazer essa transição? Então, foi realmente esse meu último trabalho, que era um trabalho bom, que era bem remunerado, mas eu me sentia, assim, fora da caixinha, não era o que eu queria para mim. Era muita pressão, você não é reconhecido, eles exigem demais. eu nem dormia, eu ficava só pensando nas placas do carro, sabe? Era bem estressante para mim. E aí chegou o momento que eu comecei a procurar algumas coisas que eu gostava, e na verdade, os consultores ficavam todos um do lado do outro, e eu fazia massagem neles, sem saber técnica nenhuma. Fazia massagem neles, tudo, e aí teve um consultor que falou assim, por que você não faz massagem? E eu falei assim, ah, eu vou fazer, eu pretendo fazer, e tal, e a gente só fica, né, postergando, né? E aí eu peguei, o que que aconteceu? Eu comecei a ter depressão. O cliente ia levar o carro para conserto, e contando os problemas dele, eu acabava chorando junto com o cliente. E aí eu vi que já tinha dado, né? Aí o meu gerente foi e conversou comigo, que era melhor eu ir para casa, tudo, e aí fui mandada embora. Aí, quando você vai ser mandada embora, você começa a se mexer. E aí eu fui ver a respeito de massoterapia, tudo, e aí parece que o universo, né, as coisas vêm acontecendo, quando você abre o celular, propaganda de curso de massoterapia. E aí eu comecei a fazer, mas o meu primeiro curso foi o Reiki, porque o curso de maço ia começar, sei lá, que mês, né? Então aí eu já fiz o de Reiki, fiz o Zui, né? Fiz um, dois, só não fiz o Mestre. E aí depois fiz o curso de maço. É isso. Legal. E interessante você contar isso, porque assim, a gente ouve, vê muitas reportagens, muitas matérias, sobre a carga mental das pessoas no trabalho, né? Dependendo de algumas profissões, a cobrança é tanta que acaba, né? Se a pessoa não toma cuidado, não tem um perfil para aquilo, né? Para trabalhar com aquele tipo de pressão, ela acaba desencadeando algumas, algumas, alguns males, né? que acaba tendo aí depressão e realmente não consegue. Então, os números são muito grandes, né? E a gente vem de uma pandemia, né, Cita, que tem até para elencar a quantidade de pessoas que também, né, começaram a desenvolver, já tinham, mas não olhavam para isso e começaram a desenvolver. Que bacana que você encontrou no meio disso tudo, né? É um consultor. Olha que bacana também. A gente tem aí, como que a gente pode dizer? Eu não vou falar discrepâncias, né? Diferenciação de gênero, nada disso, mas assim, o cuidado é intrínseco à mulher, né? A gente acha que é uma coisa da mulher. A gente sempre delega os cuidados, seja eles qual for, da casa, dos filhos, ou até do bem-estar mesmo para as mulheres, né? Todas as sociedades, a maioria funciona assim. E mesmo você, doente lá na empresa, né, chegava os consultores lá, todos exaustos, você ia lá e de uma forma, né, ia querer cuidar e ajudar e fazer as passagens e a partir de, né, um comentário lá surgiu esse desejo de, não, por que não, né? Eu acho que eu vou fazer isso mesmo, esse encontrar nesse mesmo, né? Bacana isso. Eu vou dar bom dia aqui para o pessoal que está chegando. A Vera Ramos comentou aqui um oi. Bom dia, Vera, seja bem-vinda. Bom dia, Vera, minha irmã. Ah, é? Bem-vinda, Vera. A Letícia Santos, que é estagiária aqui do Teia Botantã. Bom dia, Ale, bem-vinda, acompanha a gente aqui. O Luiz também esteve com a gente semana passada. Olá, bom dia. Luiz Chigueru, das faculdades paulistanas. Bem-vindo, Luiz. Seja muito bem-vindo. Rosângela Puchal, bom dia, Rô. Bom dia, Rô. O Gustavo Arruda, bom dia, como sempre, sextou com a live do Tebo, isso mesmo, vou, sextou. O sol bonito, peço para o feriado prolongado. Verdade. Estamos aqui com a gente falando sobre bem-estar, saúde e bem-estar. Antes de ir para a nossa próxima pergunta, você falou que fez reiki. Para quem não conhece o reiki, é a imposição de mãos. É isso mesmo, Cida? É isso mesmo. Quando eu fiz o meu primeiro curso de reiki, foi bem bacana. Eu fiquei, assim, até preocupada. Eu dormi, nesse dia que eu recebi a energia do reiki, eu dormi com as mãos para fora da cama, que parecia um bolo de fogo na mão, sabe? Aí, no outro dia, eu já liguei para o professor. O que eu faço com isso? Ele falou assim, gratidão, né? Porque você tem essa energia tão forte. Porque tem pessoas que têm que trabalhar bastante. Então, o reiki é uma maravilha, né? Foi uma bênção na minha vida, porque eu comecei a me auto-aplicar, né? E eu falo que eu fui fazer massa-terapia para eu poder ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, me curar, né? E isso que é legal. Boa! É. Ganhar dinheiro, é isso que a gente... A gente vai falar sobre isso, sobre empreendedorismo, nessa área, né? Eu participei agora, recentemente, de um curso da USP, né? Oferecido pela Faculdade de Enfermagem de Ribeirão Preto. E era um curso voltado para captação de alunos de pós-graduação. E eles falaram muito, né? Sobre o reiki, como é ancestral essa técnica de imposição de mãos, né? Porque a gente vê eles trouxeram, né? Como exemplo, ou até algumas fotos, algumas imagens que a gente tem de Jesus Cristo, né? Aplicando... Jesus Cristo aplicando uma de suas curas é sempre com a mão, né? É posicionada ali na pessoa. E aí a gente vê no Espiritismo, tem também, né? Nas próprias religiões de matrizes africanas, algumas tem também. Então, assim, é bem ancestral essas técnicas, né? Embora a do reiki não seja um pouco, né? Mais nova, um pouco mais contemporânea, mas como que isso se difundiu, né? De uma forma que chegue a todos. Eu sei que na Alemanha é muito utilizado, né? A maioria das pessoas da Alemanha, por conta da antroposofia, são reikianos, né? Então, é bem interessante você colocar aqui que teve, né? Antes de começar a massoterapia para ganhar dinheiro, recorreu à própria cura através do reiki. Isso é bem bacana. Bem interessante. Além desses... de todos esses motivadores, né? Esses incidentes que causaram que você teve na sua vida e que fizeram com que você pensasse em uma nova possibilidade de profissão mesmo, de carreira, mudou o que mais na sua vida depois dessas terapias, Cira? O que mais mudou, assim, me transformou, digamos? Então, é um mundo muito grande, né? Muito lindo, eu falo. Que a gente vai... O nosso caminho, a gente não é a gente que escolhe, né? A gente vai sendo conduzido. Então, assim, esse mundo, assim, ele mudou a minha visão, a minha forma de pensar. até, assim, posso dizer que troquei até de religião. Então, a gente fica mais crítico, não aceitando as coisas, né? Tipo, do jeito que ela apresenta. Você quer saber mais, né? O que que isso tá me ajudando e pra ajudar o próximo também. Então, assim, realmente mudou a minha visão de ver e de também passar pras pessoas. então, eu acho que realmente eu me encontrei. É isso que eu ia perguntar pra você. Foi isso mesmo que fez você mudar de profissão, além de tudo, e ainda levar pras outras pessoas, né? Sim. E é bem bacana, sabe? De você ver que vocês estão bem pra você e quando você passa pro outro, você vê que você tem muito que aprender, mas você tá ajudando as pessoas, você tá passando a sua experiência e tá fazendo um efeito. E isso é muito gratificante, sabe? De você ver que uma coisa que você nem tinha conhecimento ser tão poderoso. e essa vida ancestral, né? Na verdade, a gente, conforme vai crescendo, vai esquecendo muita coisa, vai deixando muita coisa, a própria sociedade conduz a gente pro esquecimento, né? E acaba se perdendo. Quando a gente resgata isso, é incrível o tamanho do poder que o próprio ser humano tem, né? É verdade. Além do de cuidado, né, Cida? Além da cura, a gente vê que o mercado do empreendedorismo zen, eu vou chamar assim porque eu não conheço outro termo pra falar sobre isso, ele cresceu bastante nos últimos tempos, né? Sobretudo na pandemia, de pessoas buscando, tais serviços aumentaram, o termo no negócio, a gente chama de oferta procura, né? É uma boa área de atuação para os empreendedores autônomos e informais? Porque assim, a gente viu, eu trouxe alguns dados aqui da Cicruz, né? Só no ano passado, 2020, no ano da pandemia, mais a metade da população brasileira, né? Eles mapearam aí 61,7% da população brasileira recorreu à meditação, fitoterapia, reiki, homeopatia e outras práticas, né? De terapia complementares. Esses são dados, né? Do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica de Saúde de Saúde da Fiocruz, né? E foi feita em parceria com o Observatório Nacional de Saberes e Práticas Tradicionais Integrativas. Você acha que é um bom mercado para essa atua? Porque assim, a procura foi e está sendo muito grande, né? Dessas pessoas, tanto da massagem, de florais, de qualquer outra técnica, digamos assim, de cura, é um mercado bom para se empreender? Falando de empreendedorismo, falando de negócio? É um mercado ótimo, né? Só que a gente tem que realmente se dedicar, né? E você se sentir bem, porque eu acho que você vai estar mexendo com o corpo da pessoa, então você tem que estar fazendo o que você gosta, porque essa energia é passada para a pessoa que você está tocando, né? Então eu acho assim que é um ótimo mercado que cada cliente que você atende, você também está se atendendo, né? Se auto-aplicando qualquer técnica ali, você sai dali renovado, você não sai cansado. Então assim, é uma profissão assim que bem bacana, bem bacana, mas eu acho que você é uma entrega muito grande e aí você tem que realmente se dedicar a isso e saber que isso está te fazendo bem e que você está tendo uma sintonia, aí vai fluir. Então é isso que a pessoa tem que perceber, né? É um mercado muito bom, muito bom e tem um ótimo retorno. Você fala, além dessa troca, né? Desse ganho de experiência, vamos falar assim, não de energia, né? Porque é uma troca também. Tem retorno financeiro? Então o retorno é bom financeiramente? O retorno é bom financeiramente. Maravilha. Eu estava vendo aqui algumas informações, né? Em 2019, os Estados Unidos, né? com, faturou mais de 12 bilhões de dólares só com o mercado, né? De, de... Eu não vou falar de exotorismo, né? Mas era de... De tudo, né? Do mercado místico. E aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a virada sustentável, a virada cultural e dentro da virada sustentável tem a virada zen. Nela, a última edição foi em 2018, não teve mais continuidade, né? Por conta... Em 2019, acredito que teve. Em 2020, não teve por conta da pandemia. E você vê a quantidade de terapeutas, né? De lugares que... Que atendem, que oferecem as técnicas e o quanto de artista se beneficiam e também atuam oferecendo essas técnicas também, a maioria deles. O fato dessas pessoas famosas estarem divulgando também, você acredita que ajuda na procura das pessoas por essas práticas, por essas terapias? Influenciei muito. Eu não sei se você lembra de um episódio da Lady Gaga, né? Que ela falou que ela tinha fibromialgia e foi com o Shiatsu que ela se curou. Nossa! A procura era imensa. Então, assim, com certeza influencia muito. Então, é importante estar ligado, né? O empreendedor que atua nessa área também está ligado no que esses influenciadores, né? Estão divulgando, estão apresentando. A gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, a Angélica falando sobre yoga, né? Então, não só ela, mas a Sandy. Então, quando eles falam, a procura também aumenta, né? Então, a procura dos profissionais oferecendo essas técnicas também. Bom, a gente sabe que é um mercado rentável, né? Isso é... A Cida aqui, que é massoterapeuta e de primeira, viu, gente? Eu ainda não fui atendida por ela, mas quem já foi, fala muito bem. eu queria apresentar para vocês um pouquinho. Antes da... A gente vai conduzir uma meditação, né, Cida? Vamos! A gente não, né? Você. Eu vou participar aqui. Eu convido também os demais para participar de uma meditação rápida, uma meditação de cinco minutinhos. Mas antes, eu queria mostrar o trabalho da Cida. Ela é massagista, atende num espaço aos finais de semana, lá na Liberdade, né, Cida? Isso. E também é domicílio. Aqui está os contatos aí no banner para vocês falarem com ela. O Instagram, arroba Cida, Ramos Terapeuta Holística. E o telefone, DVD 11, 985481681. Quais são as técnicas que você utiliza? eu faço o shiatsu, Thai Massage, drenagem. A drenagem, gente, para quem não sabe, não é apenas para a parte estética. Ela cura até a depressão. E foi esse o intuito, porque eu não procuro a massagem para essa parte estética. Eu gosto mais da parte da energia, do tirar dor, tensões, essas coisas. E aí, quando me falaram da drenagem, ela é magnífica. Faço Ayurvédica, reflexologia podal, e a gente não para, né? A auriculoterapia, cromoterapia, aromaterapia, todas as minhas massagens, eu começo com, peço para você escolher um óleo essencial, a gente trabalha com óleo essencial, não é essência. E eu faço sempre no começo e no final da massagem com o aroma. Então, a gente, é musicoterapia, então é tudo ventosa. Aí eu trabalho deep tea, sweet, que é um, bem mais profundo para quem é esportista. Enfim, relaxante. É um... Maravilha. É reiki, reiki xamânico, equilíbrio do chá, eu trabalho com cristais. É bem... Criculoterapia. Riquíssimo o seu portfólio, né? Você tem muitas técnicas que você pode agregar ali para o cliente, pode chegar para você, Ah, eu estou com... Eu queria uma massagem, né? Estou com muita dor, muita tensão nas costas e tal. Como que é o seu atendimento? Você vai lá e faz a massagem e só depois você oferece outras... Fala para ela, olha, o ideal para você seria isso, 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 ou essa é a parceira? Então, o que que acontece? O cliente liga falando assim, eu quero uma relaxante, mas eu estou com tensões no pescoço, na cervical, né? No ombro, escápula, aí eu falo assim, vamos fazer uma massagem que eu falo que é intuitiva? Eu não sei o que eu vou fazer, a massagem, até o momento que eu pegar no teu corpo. E aí, nesse momento, eu sei, o cliente deita na mata, ele escolhe a posição, né? para ele se sentir à vontade, né? E a partir daí, eu vou começando a aplicar. Então, a maioria das vezes é uma drenagem, né? E aí eu pergunto para o cliente se ele gosta de um pouquinho mais de pressão, né? Ou se ele não gosta e vou sentindo no corpo, vou perguntando se está boa a pressão. E aí, eu vou vendo tensões e eu vou conversando com o cliente, olha, aqui eu preciso de apertar mais. E aí, já vou desenrolando. Aí faço os fiatos, drenagem. E automaticamente, o cliente já está recebendo um pouquinho de reiki, né? Porque minha mão, eu não comando. Tem que pensar que a pessoa está precisando de energia, ali vai, não tem jeito. E é isso. E aí, o aromaterapia... É. Aí, já tem o aromaterapia, né? já no começo. E eu coloco também um spotzinho da luz, a cor, que eu já vejo o cliente para ficar mais relaxado. E música, né? musicoterapia. Então, é tudo um... Aí eu uso ventosa, a maioria das vezes, se o cliente não gosta de sentir dor, né? que eu gosto de ir lá com o antebraço, com o cotovelo, dedão. Mas se o cliente não gosta... A Thay também, né? Faço. A Thay é mais assim... São alongamentos, né? É como se fosse uma yoga, só que a yoga é de preguiçoso. Eu que vou fazer as posições para o cliente, é mais ou menos isso. mas com amassamentos, óleo, essas coisas. Maravilha! Nossa, eu fiquei com vontade. E deu até um soninho agora, na verdade. Vou dar um bom dia aqui para o pessoal que está chegando agora, antes de mostrar os vídeos, dos atendimentos do Cida. O Manoel Muniz. Deixa eu ver se eu perdi mais alguém. O Manoel Muniz, do Tia Taipas, da Eco Cultural. Bom dia, Manu. Bem-vindo. Bom dia, Manu. É, portal da cidade. Eco Cultural. Bom dia para todos. Bom dia, gente. A Pâmela, nossa assistente aqui também. Nossa, que fantástico. Não sabia. Não sabia o quê, Pâmela? Coloca aqui para a gente, para depois a gente trocar um pouquinho, né? E o William Almeida. Show de bola. Estou cada dia mais... acho que ingressado nesse universo. Isso mesmo, William. É o que a Cida falou. Quando você começa a nenhuma, você vai para a outra, que te leva a outra, que te leva a outra. E quando você vê, você está deslumbrado com tanta energia que você pode conduzir, né? para você e para as pessoas também, porque a gente vive num mundo dual de qualquer forma. Mas há uma integridade, né? Dá para você fazer a integração, a harmonia, né? O Buda falava muito do caminho do meio, né? As polaridades sempre vão existir, mas qual deles a gente vai centrar? Muito legal. Vamos passar agora o seu vídeo dos atendimentos da Cida. Para quem está assistindo, ah, sobre os outros benefícios da drenagem, drenagem hemifática. É que as pessoas conhecem mesmo realmente como estética, né? A massagem estética, modeladora, de emagrecimento, inclusive, em alguns casos. Mas tem esse viés aí que é muito mais eficaz que você contou para a gente por até depressão. Que bacana. enquanto a gente coloca aqui o vídeo que a gente vai mostrar, Cida, se vocês tiverem alguma pergunta que a gente estiver assistindo, quiser conhecer um pouco mais, ou se você é empreendedor da área, né? Das terapias, do TAI, do REIC, e quer fazer algum comentário, pode colocar aqui no chat e a gente vai contemplar vocês, tá bom? Vamos lá para o vídeo. Pode colocar o vídeo, produção, por favor. por favor. Enquanto ela está colocando aqui, ó, a cabeça não rolou, acho que não rolou, mas acabou. não estamos vendo produção, estamos ouvindo o áudio, mas saiu e a recita aqui no... não sei se vai rolar, acho que não vai rolar, agora vai. não sei se vai rolar. here eles vão gravar não sei se vaicher não sei se vai rolar, não sei se vai rolar, é um de um antico in einer essas são suas mãos, né, Cida, você é que vai na casa ah, vamos por aqui, gente, que delícia bem relaxante muito bom, bambu terapia, a gente viu ali, né, e a treinagem é um empático são as duas, né, aquela coisa aqui no vídeo se quiser colocar outra produção, o próximo vídeo do espaço, pode rodar e vão falando para vocês que estão assistindo, se estão ouvindo, tá, gente estão vendo, ouvindo, se está travando, comentem aí para a gente ter uma noção se está travando só para a gente ou não acho que a produção está com problema bom, então deixa, pode deixar o vídeo, a gente tem que mostrar em outro lado esse espaço é da reflexologia, o cliente chega aí, senta ali naquele sofazinho embaixo dessa toalha branco é um ovo por ovo ali a gente coloca uma toalhinha no rosto do cliente, uma toalha quente toma um chazinho e aí 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 cromoterapia tá ruim travou, a produção já tirou nossa, que delícia, muito bom a Vera colocou aqui, relaxa só, só de ver é isso mesmo, Vera, relaxa só de ver a Lia Ramos comentou, fantásticas explicações até eu até deu vontade de experimentar, minha irmã é cheio de bola ah, vai dizer Lia que você nunca experimentou, as mãos mágicas da Cida maravilha mesmo, a Letícia comentou aqui, maravilha muito bom, Cida, o seu trabalho, esse espaço que você você atende a domicílio e nesse espaço, né isso aí você pode falar do espaço, da indireça, se as pessoas quiserem te procurar lá ou não? posso, posso eu só, eu não sei o número de ah, é 412, na rua Galvão Bueno é em cima da, de uma farmácia, drogaria São Paulo e fica num prédiozinho a sala é 113 é bem bacana pode é muito legal, acho incrível é muito legal, ali no todas as massagens, você já já automaticamente vai fazer o bofuro o dono, ele visa isso, sabe você já relaxar ali, pra quando você ir pra, pra maca ou pro tapetizinho você já tá, já familiarizado é bem, bem bacana bem bacana o atendimento é bem legal porque a gente fica sensível a toque, né também, então às vezes você chegar, né mesmo que você tenha um preparo antes ele sente ali, talvez não se entregue no relaxamento que bacana, que né maravilhosa o telefone de contato da Cida tá aí se vocês quiserem já agendar com ela o telefone é 11 nove, oito, cinco, quatro, oito dezesseis, oito ou no instagram arroba sigam terapia turística sigam ela lá é vamos lá pra meditação eu tô ansiosa pra você mostrar pras pessoas né essa técnica é e assim a gente fala do empreendedorismo a gente visa o fomento né de geração de renda autonomia financeira pras pessoas né a página da Adesanta toda a Adesanta na verdade trabalha pra isso pra fomentar a geração de renda né apoio aos empreendedores tudo mais então pra quem não tá familiarizado é bom conhecer né e a proposta do Teabotantan esse mês é justamente trazer é porque pouco se fala sobre o mercado de terapias turísticas né de terapias integrativas é e mesmo com o próprio SUS né a gente vê lá meio que escondido se você não entra tanto que só tá na UBS né se você não entra na UBS você não sabe o que ali tem é incrível assim e tá lá e é gratuita né não sei agora como que funciona na pandemia mas sempre tem grupos de meditação grupos de yoga auriculoterapia dependendo do do bairro né da UBS tem várias atividades lá e vários outros terapeutas também espalhados pela cidade no Instagram nas redes sociais a gente vê muito né então o mercado que vem crescendo vem se especializando né eu vejo muitos profissionais estão realmente comprometidos com esse bem-estar de oferecer esse bem-estar para o para os clientes né para os pacientes né se não também não teria esse monte de curso que aparece por aí né é um mercado bem eu acho bem bem interessante para quem gosta né desse contato desse cuidado de ofertar esse cuidado que tem esse comprometimento à vontade seria legal então a proposta foi essa tá apresentar um mercado né que tá aí que é grande que é vasto e trazendo profissionais da área né com conhecimento de causas técnicas que vale a pena então uma das práticas a Cida vai apresentar aqui pra gente agora Cida espaço é todo seu obrigada Rosana eu vou pedir pra vocês acho que vai ter muitas pessoas aqui que nunca meditou nós vamos prestar atenção na nossa respiração se você sentir a vontade fecha os olhos relaxem nós vamos respirar pra você sentir o benefício se realmente tá fazendo certo coloca a mão no seu abdômen e vê o inflar na tua barriga na hora que você coloca todo o ar pra dentro aquela respiração de apaixonado sabe comprida aí o seu abdômen vai lá pra frente e solta o ar levemente contraindo o abdômen relaxando o seu corpo nós vamos fazer isso três vezes inspira novamente veja o seu abdômen e contraia o abdômen soltando o ar mais uma vez infla o seu abdômen e contraia soltando todo o ar agora você vai deixar espontaneamente a sua respiração relaxando o seu corpo os pensamentos vão vir eu falo que nós somos os carros passando na avenida você fica sentada na calçada olhando os carros passarem algum carro vai te chamar atenção e você vai seguir até perder de vista mas você volta novamente para o seu local é assim os nossos pensamentos alguns você toma consciência e entra dentro dele outros você deixa passar esse momento você sem julgamento volta para a sua respiração sinta já seus pensamentos acalmarem seu batimento cardíaco relaxarem nós vamos trabalhar com o arcanjo Rafael o arcanjo da cura emanando a cor verde a cor da cura a cor do chá para cardíaco que vai tomando conta do seu corpo que vai sentindo relaxar todo o seu corpo tomado pela cor verde entrando na sua corrente sanguínea e continua prestando atenção na sua respiração o benefício que ela traz para você respira 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 sinta essa luz tomando conta do teu corpo agora agora nós vamos visualizar do lado de fora da nossa casa onde você se encontra no seu trabalho visualizando a cor verde tomando conta da tua casa do seu trabalho trazendo a paz a cura trazendo esse relaxamento respira respira sinta essa presença esse benefício aonde tiver tensão se solta respira as tensões no ombro da testa respira novamente vai tomando consciência do seu corpo coloque a mão palmada em frente ao seu cardíaco esfregue a sua mão e coloque em frente aos seus olhos e agradeça esse momento vai abrindo os olhos sentindo esse benefício é um tempinho rapidinho mas já dá pra sentir algo uau uau muito bom Cida muito bom essa manhãzinha de sexta-feira um solzinho gostoso e uma meditação linda obrigada Cida nossa aqui deu um up aqui vou perguntar pra Letícia estagiária eu tenho um grupo de eu tenho um grupo de oração a gente faz oração todos os dias oito e meia né e é só o parente e no final eu faço essa a gente reza pro planeta tudo né quase fica só eu falando porque a maioria já dormiu tudo eu faço yoga também e e e e e e você deita lá e se entrega se você estiver cansada é ali que você vai ficar muito aluno doro muito muito tem que fazer sentado em pé porque muito bom Cida bom pra quem não não é a proposta era apresentar para as pessoas né para quem nunca meditou às vezes as pessoas tem é aquele engano de achar que é ausente meditação é ausência de pensamento aí já já resiste antes de começar né fala assim ah não é pra mim eu não consigo ficar ativo não consigo e na verdade não é mas Cida é só parar parar e desvirar é é só você não não dá é o valor a aquele pensamento né deixar ele sem julgamento aí volta mas não tem não tem como você não entrar às vezes você fala assim nossa tem que lavar louça nossa não sei o que você tá acabando a linha mil aí você volta de novo presta atenção na respiração é é um trabalho constante mas depois quando você começa sempre fazer você vai ver que é automático os pensamentos vão vir vão continuar vindo normal mas é você tá sabendo controlar sabendo lidar com ele é legal é maravilhoso porque é aquilo que você trouxe na proposta né quando tava guiando é nós somos observadores né quando a gente tá nessa posição de sentar e meditar a gente tá observando né aí qual é o objeto que ali tá tomando essa atenção acho que essa é a é a chave da meditação né é pra qual o objeto você tá dando atenção ali e mesmo que se perca depois a volta né eu acho e é legal a gente mostrar isso porque assim existem vários estudos que comprovam né a eficácia da meditação pra cura de ansiedade para o tratamento né eu não vou falar cura mas assim a gente sabe que tem cura mas por conta de alguns termos a gente evita né porque existem outras técnicas tem a psicologia a gente não pode deixar de sempre indicar um profissional né psicólogo fisicoterapeuta um clínico pra avaliar aquela né diagnosticar aquela aquela doença e tratar de uma forma clínica e aí a gente tem as medicinas né integrativas as práticas integrativas e a meditação ela tem sido um aliado poderosíssimo né para que essa cura se torne efetiva não só a meditação todos os outros nos trouxeram né aqui como exemplo mas como a gente fez agora né eu queria que você falasse um pouco sobre isso então eu sempre falo pra alguém que chega já tipo eu não tô conseguindo dormir eu tô com a mente muito cheia de pensamento um pensar pensa do nada e eu falo assim que na verdade a respiração né que auxilia na meditação que ela faz tudo isso então se você conseguir prestar atenção na sua respiração você você vai estar no aqui agora esse é o momento né esse é o intuito de você desligar um pouco do mundo lá fora é você prestar atenção na respiração porque esse pensa pensa é porque você não tá vivendo o momento você não tá vivendo o agora você tá pensando só no que você vai fazer a gente tá a ansiedade é isso né dizem que a ansiedade é o futuro a depressão é o passado é o remoer então assim a ansiedade a gente não tá vivendo o presente ele tá aqui e você tá falando assim é amanhã e daqui meia hora porque daqui meia hora já é futuro você não tava vivendo o momento então a respiração a meditação em conjunto ela vai trazer você pro momento agora e aí você começa a sentir a leveza sentir o seu corpo o benefício é magnífico eu tenho um mestre né o mestre da vida o filósofo daí sabe o que daí ele fala muito isso né ele fala quando você está com uma pessoa a pessoa mais importante do mundo é aquela que está diante de você e não importa o que esteja acontecendo lá fora a coisa mais importante é aquilo que você está fazendo pra saber pra trazer você pro agora eu acho bem bem incrível isso bem importante a gente está chegando ao final Cida antes de finalizar né tem uma última pergunta pra quem está iniciando nas terapias holísticas pra quem está começando agora que está querendo empreender nessa área olha não dá mais eu não quero mais trabalhar de forma formal quero trabalhar pra mim levar essa dependência essa saúde pras outras pessoas o que você sugere pra quem está começando eu sugiro assim que você faça realmente porque é uma linha muito extensa né ou você vai pra parte estética ou parte energética né e então assim pra que você sinta com coração o que você realmente vai querer fazer e eu acho assim não desistir do que você colocou sabe porque é claro que a gente vai encontrar obstáculo é claro é claro que você vai falar assim não estou tendo cliente às vezes o próprio cliente está querendo dar o valor da sua terapia então assim acho que é você se sentir segura sentir é isso que eu quero e não desistir sabe aí acho que vai lá pra frente vai prosperar a tendência é só pra frente o caminho todo se abre sim totalmente é caminhando que se faz né é andando que se faz o caminho então sim e as portas só vai abrindo né porque assim aí você fala eu quero tal coisa mas as coisas vão chegando mas está vindo tal curso é isso aqui agora então você vê eu ia fazer massoterapia eu fui fazer reiki então assim é deixar fluir usar a sua intuição deixar fluir é então assim as coisas vão aparecer é só você falar assim eu quero essa parte de terapia e aí você pega e deixa fluir porque o universo o criador ele vai colocar no seu caminho então é isso maravilha é são ter que encerrando né acabando esse momento tão nossa passa tão rápido né faz uma horinha aqui e meu incrível eu quero agradecer muito é sua participação Cida já de cara agradeço né e parabéns a profissional que você é bem bem profissional bem ética e muito comprometida a gente com bem estar do próprio cliente do paciente né muito obrigada mesmo e queria que você fizesse né pra encerrar com chave de ouro aqui essa essa live e todas as suas considerações finais eu agradeço eu agradeço pelo convite né por mais essa oportunidade de apresentar o meu trabalho e eu peço pra que vocês gente pensam no que é melhor pra vocês e ouçam bastante a intuição né e e a gente tá aqui nosso tempo na na terra é muito curto então acho que o intuito aqui é a gente é ser feliz sabe procurar o melhor pra cada um de si então é isso obrigada por pela presença de vocês pelo por estar aqui sempre né nesse nesse momento obrigada gente gratidão seria que agradeço nosso tempo tanto agradecemos a sua participação aqui nessa live é só né agradecer e fazer algumas considerações né que o pessoal tá aqui comentando a pâmela colocou aqui nossa que meditação maravilhosa obrigada por essa energia a Vera colocou amei gratidão a Letícia nossa incrível obrigada que energia incrível olha o bem que você já fez essa manhã obrigada a Mari que sempre tá aqui com a gente subindo um beijo lindas vai assistir novamente porque ela ela perdeu acho que você conhece ela tá aqui beijos pra família ramos o William colocou incrível em letras da rapaz só elogios aqui querida pra sua meditação pra sua live pra sua troca muito muito obrigada obrigada pela presença de todos Silvana um beijo minha vizinha a sua vizinha ela sempre tá aqui com a gente acompanhando nossos lives já fez uma live conosco agora ela é empreendedora lá em Paranheiros tem uma confeitaria então ela sempre tá aqui com a gente tendo vários conteúdos que tá agregando bastante pro negócio dela Silvana gratidão muito obrigada mesmo eu falo com você mais tarde tá bom e é isso muito obrigada mesmo um ótimo dia pra todos um beijo Bom fim de semana Cida Obrigada igualmente Tchau Tchau É isso pessoal muito obrigada por ter acompanhado mais uma live aqui do Teia Botantã estamos dentro do Teia do Cresã Botantã pra quem não conhece o Centro de Referência e Saúde em Alimentação né e Segurança Alimentar da Crescura de São Paulo se você quiser conhecer o Teia Botantã também pode fazer o agendamento através do link que tá aparecendo aí pra você no banner horário de funcionamento de segunda a sexta das oito a cinco endereço na rua Nela Moura e Rosa número 40 aqui no Jardim Olinda estamos próximo a Lira Raposa e Cavalves Jardim Jaqueline estão vendo aí o meu fundo no espaço de coworking lindo pra que os empreendedores possam vir trabalhar tá bom é continuem aqui acompanhando a página da Adri Sampa com mais conteúdos que virão ao longo do dia cinco horas temos uma live com o Teia Heliópolis e às nove horas uma live com o Teia Heliópolis para quem gostou do assunto trabalha com terapia holística ou quer começar a entender atender na verdade aplicar suas técnicas a gente vai ter no próximo dia 25 uma feira holística online aqui pelo Teia Butantã vai ser no sábado então se você é terapeuta maçoterapeuta trabalha com com essas técnicas com algumas dessas técnicas quer apresentar o seu trabalho seu serviço pode se inscrever através do bit.ly barra feira holística tá bom as inscrições já estão abertas as inscrições vão até o dia 10 apenas até a gente fazer as seletivas é o treinamento para fazer a apresentação no dia 25 tá bom é isso muito obrigada a todos continue acompanhando a página da Atenção boa tarde